Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui que a gente tá falando é o Joey. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais um videozão monstro para vocês, daquele jeito que vocês gostam, beleza gente? Galerinha, acaba de chegar aqui uma das pracamães aí mais custo-benefício do AliExpress, tá? Uma das melhores opções aí abaixo de 50 dólares para você importar hoje. Hoje trata-se da pracamãe X99MR9A, beleza? E no videozão de hoje eu vou estar fazendo um video de unboxing e primeiras impressões para vocês, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Gente, segue aqui o código de rastreamento se você quiser acompanhar, tá? Essa encomenda demorou cerca de 20 dias corridos para chegar na minha residência, eu paguei cerca de R$306,33 nessa pracamãe. Desse valor foi pago R$52,09 de imposto, beleza? Segue aqui a descrição, tá? Maquinista, suporte para pracamãe, MR9A. Essa encomenda pesa pouco mais de 1kg, 192g e o vendedor declarou aqui como R$48,90, beleza? Dito isto, vamos para o unboxing. Então, gente, essa aqui é a caixinha da mesma, tá? É uma caixinha aí bem padrão da própria Maquinista, conforme vocês podem ver. Veio aqui lacrada. Tem algumas informações aqui em inglês e sem muita enrolação, vamos abrir ela. Veio aqui um cabo chato, tá? Para você estar conectando na placa-mãe, usando aí um SSD ou um HD. Dentro da caixa aqui vem o espelho, tá? Espelho da placa-mãe. E está aqui a placa-mãe. Veio lacrado aqui o plástico também. Vamos tirar o lacre. Gente, e está aqui a nossa placa-mãe, tá? MR9A, conforme vocês podem ver, uma placa-mãe aí, X99, muito bonita, muito robusta. É uma placa-mãe aí, ATX, tá? Vou medir aqui para vocês aí o comprimento dela, tá? Mede aí cerca de 29 centímetros de comprimento. E aqui a largura dela, gente. Vamos ver aqui. De largura, ela vai ter cerca de 21 centímetros a 21 centímetros e meio, beleza? Você precisa comprar um gabinete aí bem grande, tá? Para você estar colocando essa placa-mãe. Vou mostrar ela para vocês agora em detalhes, beleza? Vindo aqui para a parte do espelho da placa-mãe, você vai ter aqui duas conexões aqui antigas, tá? Para mouse e teclado. Vai ter duas USB 3.0, seis USB 2.0. Tem aqui a sua conexão de internet gigabit. E tem aqui a sua conexão de áudio, beleza? Vindo para essa parte aqui, ó. Essa parte superior aqui. Aqui tem um VRM da placa-mãe, conforme vocês podem ver, tá? Com um dissipador de calor bem grande, tá? Esse é um ponto positivo. Tem aqui o conector de oito pinos para estar fazendo a alimentação do processador. Deixa eu virar ela aqui para mostrar mais em detalhes. Essa placa-mãe aqui, ela tem quatro slots, tá? De memória RAM. Você consegue colocar no máximo aí 128 GB de memória RAM. E a frequência máxima aí que ela vai trabalhar é de 2400 MHz, tá? Isso a depender aí do seu processador, ok? Aqui tem o seu soquete LGA 2011, tá? Barra 3. Essa placa-mãe, gente, ela suporta processadores íons da linha V3, da linha V4. E também suporta processadores I7 de quinta e sexta geração, beleza? Nessa parte aqui, ó, você vai ter aqui uns seis fãs de três pinos. Aqui nessa parte aqui, você vai ter a alimentação da placa-mãe, tá? Com um conector aqui de 24 pinos, beleza? Nessa parte aqui, gente, você vai ter aqui o chipset da placa-mãe com o seu dissipador de calor aqui. Acredito eu que o chipset dessa placa-mãe é o B85. Vindo para essa parte aqui, ela tem seis conexões SATA, sendo quatro conexões 3.0 e duas 2.0. Aqui tem um speak, tá, ó, que faz o bipzinho. Gente, aqui tem a conexão do painel frontal, beleza? E uma coisa bastante interessante e positiva que eu achei nessa placa-mãe específica é que ela veio com a bateria da BIOS já no slot. Conforme vocês podem ver, o modelinho da bateria é o CR2032, tá? Aqui tem um jumpzinho aqui, eu acredito que seja para resetar a BIOS. Tem uns 6 fãs aqui de 4 pinos, tem um USB 3.0 do painel frontal, 2.0 do painel frontal. Tem aqui uns 6 fãs, tá, de 3 pinos e a conexão de áudio, beleza? Nessa parte aqui, ó, tem um CPU fã de 4 pinos, conforme vocês podem ver. Aqui tem um PCI Express X4, PCI Express X1 e tem dois slots aqui, ó, PCI Express X16 trabalhando a 3.0, beleza? E aqui tem dois slots M.2, tá? Para você colocar aqueles SSD NVMe, tá? M.2 trabalhando a 3.0, beleza? E essa aqui, gente, é a nossa placa-mãe MR9A, conforme vocês podem ver. Uma placa-mãe aí bem robusta. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes a parte de trás também, ó, parte do PCB, conforme vocês podem ver. As soldas. E é isso aí, gente. Unbox feito. Eu já mostrei para vocês a placa-mãe em detalhes. Agora eu vou ligar ela na bancada para ver se ela veio funcionando perfeitamente. Vou colocar aqui o Z1-E5 2666 V3, já com a Locktober Boost, tá? E vou fazer um teste de estresse para a gente ver qual vai ser a temperatura máxima aí que o VRM dela vai alcançar, beleza? Volto já. Então, gente, voltando aqui, tá? Já montei aqui uma bancada improvisada aqui com a nossa placa-mãe, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó, deu vídeo de primeira. Ela veio funcionando perfeitamente. Já fiz uma Locktober Boost nela, beleza? E vou mostrar para vocês aqui todas as peças que eu estou usando nessa bancada, tá? Tô usando aqui, gente, é um SSD de 1TB, tá? Da UAU RAM, um SSD que eu comprei no AliExpress, muito da hora mesmo. Tô usando aqui uma placa de Wi-Fi. Para dar vídeo, eu tô usando aqui a RX 580 de 2048 SP da Muse. Tô usando aqui dois pentes de 8GB cada, somando 16GB de memória RAM DDR4 da Asgard, tá? Tô usando aqui o Z1-E5 2666 V3. E tô usando aqui o CPU Cooler da Aigo, tá? O AIC 400 SE. E para estar alimentando toda essa configuração, tô usando uma fonte aqui da Manse, tá? O modelinho Thunder 600, beleza? Essa aqui é a configuração que eu tô usando na bancada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela do PC, beleza? Então, gente, voltando aqui sem muita enrolação, já estou aqui com o programa CPU Z aberto para me mostrar todas as configurações do PC para vocês, beleza? Logo aqui no início, a gente já vê aqui que eu tô usando o Z1-E5 2666 V3. É um processador aí que tem um TDP máximo de 135 watts, tá? Tem uma litografia de 22 nanômetros e ele tem 10 núcleos e 20 twats, beleza? Aqui as informações da placa mãe, tá? Maquinista X99MR9A. Lembrando que essa BIOS aqui é uma BIOS que eu peguei na internet, tá? Uma BIOS aí que você pode configurar as memórias RAM lá na BIOS, ok? Ela usa o chipset Q87, PCI Express 3.0, tá? E memória RAM, tô usando dois pentes de 8 GB, somando 16 GB de memória RAM DDR4, beleza? Na frequência de 2133 MHz, Dual Channel. Vindo aqui para a placa de vídeo, tô usando um RX 580, como eu havia falado para vocês, só para dar vídeo mesmo. Vou colocar aqui o processador para estressar, ó. Para mostrar para vocês, ó, que todos os núcleos aqui vai estar trabalhando a 3.500 MHz, tá? Por conta que eu fiz o Noctubus Boost, beleza? Vou dar um stop aqui. Vou fazer um teste de benchmark para vocês verem a pontuação aqui do processador, tá? Lembrando que vai dar uma pontuação um pouquinho abaixo, porque eu estou usando o PC para estar gravando a tela. E tem mais dois programinhas abertos, beleza? Pontuação aqui em Multithread, tá? É 4.637, mas se você fizer esse teste aqui em IDLE, tá? Você vai conseguir aqui 4.800 pontos, beleza? E aqui em Single Thread deu 332 pontos, beleza? Se você usar o PC em IDLE para fazer esse estresse, você vai conseguir uma pontuação maior também, beleza? Gente, eu estou com o programa aqui IDA64 aberto, tá? Que vai ser o programa que eu vou estar usando para a gente fazer um teste de temperatura no VRM dessa placa mãe, tá? Vou estar usando aqui um estresse de FPU, tá? Que é um estresse muito agressivo, tá? Que suga até a mão do processador, ok? Vamos estar estressando essa placa mãe por cerca de 10 minutos para a gente ver qual vai ser a temperatura máxima que o VRM vai alcançar, ok? Também estou aqui com o programa HW Monitor aberto para a gente monitorar a temperatura do processador e a porcentagem de uso e também ver aqui a frequência máxima que ele vai alcançar aqui, tá? Sendo estressado a 100% de uso Gente, antes de começar aqui o teste, tá? Vamos medir aqui a temperatura do VRM da placa mãe, beleza? PC aqui está em IDLE, conforme vocês podem ver, ó Está sendo usado aí menos de 1% do processador e a temperatura do processador no momento 45 graus Vamos medir agora aqui a temperatura do VRM Temperatura máxima que eu vi aqui 60 graus, tá? 60.6 Vamos começar aqui, tá? Vamos dar um start aqui Gente, o teste já está rolando, conforme vocês podem ver aqui, ó Já está com 9 segundos Temperatura máxima que o processador já alcançou 72 graus, está sendo usado em 100% de uso Está aqui, ó O croque máximo aqui, ó De 3.500 MHz, beleza? Vou deixar o teste rolando aí pelos 10 minutinhos E daqui a pouco eu volto para a gente medir a temperatura do VRM Então, gente, voltando aqui O nosso teste já está completando quase 10 minutos, tá? Deu aqui um CPU trotem, tá? Nosso processador alcançou uma temperatura máxima aqui de 91 graus, tá? O nosso CPU cooler aqui da ICO, tá? O IC400 SE Ele não conseguiu dar conta do nosso Z1-E5 2666 V3 Com a Locktubor Boost Sendo estressado a 100% de uso Conforme vocês podem ver aqui Ele não conseguiu dar conta, tá? Mas isso não quer dizer que você não consiga usar esse CPU com esse processador, tá? Você consegue sim Desde que você não vá fazer tarefas muito pesadas, tá? Que exija 100% do processador Se você for usar esse CPU aqui com esse Z1 Mesmo com a Locktubor Boost só para jogar Você vai conseguir usar de boa, beleza? E agora sem muita enrolação Vamos medir aqui a temperatura do VRM da placa mãe, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó Já alcançamos uma temperatura máxima de 94 graus 99, tá? 97 100 graus, tá? Temperatura máxima até agora é 100 graus 102 104 105.6 107 graus Temperatura máxima 107.6 107.8 108, tá? Temperatura máxima aí 108.6, tá gente? É o teste que já está com 11 minutos e 50 segundos Eu vou dar um stop aqui, tá? Gente, essa temperatura acima de 100 graus É uma temperatura preocupante, tá? Uma temperatura ideal seria abaixo de 100 graus Mas o que acontece? Você não vai comprar uma placa mãe dessa Para você usar a 100% de uso processador direto, tá? Então você vai conseguir usar essa placa mãe de boa Com essezinho mesmo Com a Locktubor Boost, beleza? E se você achar necessário, tá? Você pode comprar uma ventoinha, tá? E adaptar aqui no VRM da placa mãe, ok? Que você vai conseguir aí ter um DZP1 melhor E vai abaixar a temperatura do VRM Mas se você for usar esse kit aqui, gente Em específico aqui só para jogos Você vai se dar bem, tá? Você não vai alcançar altas temperaturas Para estar encerrando o teste aqui Eu vou abrir aqui um jogo aqui, tá? O God of War E vou deixar rolando ele Vamos medir aqui a temperatura do VRM Para vocês verem que não vai ser uma temperatura alta, beleza? E o processador também vai ficar com uma temperatura muito boa Com esse CPU cooler Então, gente, já estou aqui com o God of War aberto Conforme vocês podem ver Temperatura do processador nesse exato momento 56 graus, tá? O processador está com um croque máximo de 3.500 MHz Vou começar aqui, medir o VRM da placa mãe Para vocês verem aqui a temperatura que está no momento Máximo até agora é 65 graus 69 69 Despausar aqui o jogo Temperatura do processador 56 graus ainda Vamos medir aqui o VRM de novo 70 graus E é isso aí, gente Temperatura máxima 70 graus, tá? Processador Temperatura de 56 graus E é isso aí, gente Conforme vocês podem ver, tá? Esse kitzão aqui Se você for adquirir só para jogar É só você adquirir e ser feliz Conforme vocês podem ver aqui, ó Temperatura máxima do VRM aqui em jogos 70 graus Temperatura do processador aqui Em jogos 56 graus, tá? Pelo menos aqui no God of War Conforme vocês viram Gente, esse aqui é um kitzão custo-benefício Essa placa mãe aqui É a melhor opção hoje Para você comprar no AliExpress Peça abaixo de 50 dólares Beleza? Gente, o vídeo que eu queria trazer para vocês Era esse vídeo de unboxing E primeiras impressões Dessa placa mãe, tá? MR9A Se você quiser adquirir ela Vou deixar o link na descrição E também vou deixar o link De todas essas peças aqui na descrição Caso você se interesse Vou deixar também o link Do nosso grupo do Telegram, beleza? Assim que saem as melhores promoções Tanto do Brasil Quanto da China Estou divulgando para vocês Em primeira mãos lá, beleza? Gente, no mais era isso Que vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau e fui!